Em Ipameri, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para combater um incêndio em vegetação. Foram usados aproximadamente 5 mil litros de água para conter as chamas. Em Corumbá de Goiás, o incêndio foi em uma plantação de eucaliptos. Segundo o dono da propriedade rural, o fogo queimou aproximadamente 5 alqueires até ser contido pelos bombeiros. Para conter as chamas, foram usados abafadores, além de resfriamentos para proteção de madeiras e monitoramentos em pequenos aceiros. Uma máquina agrícola deu início a um incêndio na zona rural de Campo Norte. Os bombeiros fizeram o combate das chamas na plantação, pastagem e até na BR-153. Aqui na capital, o fogo foi na Avenida Leste-Oeste, no setor Serra Azul, perto do Morro do Mendanha. Bombeiros precisaram fazer uma queima controlada, em que eles colocam o fogo no sentido contrário às chamas. Assim, elas se encontram e se apagam.